Música Diretamente da Crã de Casa, imobiliária mais simpática de Porto Velho, o quadro da vez é o Classe Móveis. E quem me atende é a Márcia Augusta. Olá Márcia, tudo bem querida? Olá Marcos, tudo ótimo, graças a Deus. Giovana tá bem? Uma ótima. Então tá bom, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Marcinha, primeira do dia para essa semana para o Home Center. Nós temos uma residência no 22 de dezembro, próximo ao Porto Velho Shopping. Certo. Essa casa tem três quartos, sendo uma suíte, com closet, sala de dois ambientes, cozinha, garagem, área de lazer completa com piscina, churrasqueira, área de serviço, edícula com WC social, sistema de circuito fechado, terreno amplo medindo 315 metros quadrados. É uma excelente localização, Marcos, escriturada e apto a financiamento. Perto do shopping. Qual que é o valor? 350 mil. 350 mil reais, uma residência com 3 quartos, sendo uma suíte. A grande agregação de valor é a piscina, meu amigo. É, a área de lazer dela é muito boa. Você pode dar uma entrada também de 10%, né Marcos, que é 35 mil. E o restante você pode vir ligar para a gente, para a gente fazer a simulação do financiamento, como vai ficar para você. Então, financiamento pela Caixa Econômica. Um abraço para o meu amigo Márcio Mourão. Segunda do dia. Segunda do dia, nós temos outra linda casa no 4 de janeiro, Márcio. 4 de janeiro. Muito bem localizada, no Aponian. Essa casa, também próximo do Porto Velho Shopping, ela tem 3 quartos, sendo uma suíte. Certo. Sala ampla, 2 WC sociais, escritórios, cozinha com balcão em granito, edícula com churrasqueira, garagem para 3 carros, portão eletrônico e portão individual, poço artesiano com água mineral. Puxa vida, olha aí. Show, né? 240 metros de área construída essa casa. É uma casa muito grande, bem confortável, né? Certo. Escriturada e também apto a financiar. Valor? 400 mil. 400 mil reais e você tem água própria. Água mineral, meu amigo. Já tomou banho de água mineral? É uma delícia. Vamos lá. A terceira do dia, Márcia. Nós temos uma residência no bairro Aponian. Aponian também. Essa casa está na promoção, Márcia. Essa é a promoção, vamos lá. Ela, na semana passada, ela estava por 160. Essa semana está por 150 mil. Como é que ela é composta? É uma casa lá no conjunto, no bairro Aponian, conjunto Guajará. Ela tem 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, WC social, varanda, área de serviço e quintal amplo. Próximo ali da Avenida Imigrantes. Certo. Em frente à padaria, em frente à escola, perto de farmácia, muito bem localizada. 150? 150 mil. Você pode dar uma entrada de 15 mil e financiar o restante. A casa financia para você diretamente junto à caixa econômica. É isso aí. Márcia, vamos lá para a quarta e última do dia. Nós vamos agora para a locação. Você que está querendo uma casa... É uma casa? É um apartamento. Um apartamento para locação. Locação ali no Vitabela. Ele tem dois quartos, sala, cozinha, WC social, lavanderia, área de serviço, varanda com sacada, área de lazer completa, com piscina, quadra de futebol e vôlei. Ótima localização. O melhor ali que é um apartamento novo. Primeiro morador. Você vai ser o primeiro morador. Você vai falar o valor desse aluguel ou a pessoa vai ter que ligar para saber? Posso falar. R$ 1.200 já incluindo o condomínio. R$ 1.200 incluindo a taxa de condomínio. Super barato. O preço está bom. Super barato. E assim, se você também quiser ligar para a gente, a gente tem muitas ofertas, tanto de locação como de imóvel. Se esse imóvel que você viu aqui no home center não se adequou a você, se você quer um terreno, se você quer uma outra localização, se você quer zona sul, zona leste, zona oeste, nós temos tudo aqui. Liga para a gente, entre em contato com a Crédio de Casa que a gente tem todas as oportunidades de negócio para você aqui. Você liga no 3224-4083 ou pode ligar no 9270-473 que nós vamos te atender hoje ainda, certo? Certo. E se você quiser acessar o nosso site para você conhecer os nossos imóveis e conhecer a Crédio de Casa, você vai entrar no www.credicasaimóveis.com e com certeza você vai fazer um excelente negócio aqui com a nossa equipe. Boa semana. Deus te abençoe muito. Gente, esse foi o Classe Imóvel diretamente aqui da Crédio de Casa, a imobiliária mais simpática de Fortaleza.